Este é um dia muito importante, tanto para o IPDJ como para o município, mas sobretudo para a juventude desta região, que poderá a partir de hoje encontrar aqui no espaço ou da loja Ponto Já. Um serviço de proximidade, simpático, acolhedor e eficiente, que permitirá reforçar os excelentes serviços a que os municípios já se habituaram, aconselhar os nossos jovens sobre os programas que lhe são dirigidos, alargando assim a prestação de informação, direito de qualidade a um maior número de jovens, são os grandes objetivos que temos em conta. Mas nós temos, para além da marca IPDJ, temos a marca Ponto Já e esta marca está presente em todos os distritos, atingindo já 50 passos, continuamos assim a transportar o já conhecido conceito dinâmico, através do qual se pretende reforçar a participação cívica e democrática dos jovens, fomentando de forma global e transversal a sua integração na sociedade portuguesa. Nós não estamos hoje a subscrever a loja do Ponto Já só porque sim. Nós estamos a fazê-lo hoje porque há, por detrás desta assinatura, uma estratégia que o município tem vindo a consolidar nos últimos anos. Se olharam para aquilo que são as valências, valências, digamos, do Ponto Já, são valências, digamos, que são fundamentais em toda a sociedade civil, só que muito direcionada para os jovens. Porque o próprio município de Óbidos, como muitos municípios, quer seja do litoral ou interior, vivem de facto enormes problemas. problemas de natureza de êxodo da população, problemas de natureza demográfica, que não é, infelizmente, só no nosso país, na Europa, um problema. E nós não sabemos, muitas vezes, com uma economia com ciclos cada vez mais mutáveis e com ciclos cada vez mais curtos, não sabemos nos percepcionar as oportunidades que temos à nossa frente. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de treinar esta sociedade do futuro, esta geração do futuro, que é a juventude. E foi por isso que apostámos muito na educação. Mas apostámos na educação não no sentido do espaço físico da escola, mas na intervenção desta educação maior, e não formação, no espaço público. Nós estamos, precisamente, num espaço público, o espaço Óbido, que é um espaço comunitário, que é um espaço de todos. todos, para todos, mas em que aqui, este espaço não tem plateia, mas tem, sim, um palco. Aqui, o espaço Óbido é um espaço de participação e de palco para todos. é um espaço onde as pessoas que têm ideias podem concretizar essas ideias, seja em que área ou domínio seja. Tem aqui recursos, equipas, treinadas, capazes de estimular essa criatividade, essa inovação, seja para as áreas do empreendedorismo, seja para a área do associativismo, seja para a área do voluntariado, seja para qualquer área. Associado a todo este projeto que nós temos, desde a educação, desde o espaço Óbido, dentro dele o Programa Ativa, o Parque de Ciência e Tecnologia, todas as políticas para a juventude, são, de facto, com o já, altamente exponenciadas e a garantia do sucesso para o futuro. E, portanto, eu quero, neste dia, congratular-me com todos, todos os atores que participaram de forma direta neste processo e espero e deixo um desafio aos jovens, a todos os jovens, que não abdiquem de visitar este espaço, porque abdicar disso é abdicar também de poderem pisar o palco e ficarem na plateia. Bem-haja a todos! Aplausos 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 Aplausos